Olá, eu sou Miriam Bevilaco e você está no Bíblia. Pense em um livro com leitura difícil. Pensou? Então você está no vídeo certo. Hoje nós vamos falar de O Jogo da Amarelinha, do escritor argentino Julio Cortázar. E com certeza é um dos livros de mais difícil leitura que eu conheço. E aí você deve estar falando, então, o que eu estou fazendo? Nesse vídeo. Calma, não é para você ir embora, não é para você desanimar. É só um vídeo que vai te ajudar a enfrentar a leitura desse livro que é tão famoso. Tem de ler? Claro que sim. É um clássico. E ele é um clássico no sentido que ele revolucionou uma maneira de escrever. Na medida que o seu autor desconstrói tudo a que as pessoas estavam acostumadas numa narrativa para construir uma coisa nova. Obviamente, eu precisaria de muito tempo para falar de O Jogo da Amarelinha, mas eu não vou dar um curso porque nós estamos no YouTube. Mas o que eu vou fazer é dar para você, pelo menos, as linhas mestras para que você possa fazer a leitura com mais segurança. E não pare no começo. Eu conheço muita gente que desistiu de ler O Jogo da Amarelinha. Não. Então, primeiro assista o vídeo e depois vá fazer a sua leitura. Então, vamos entender quem foi o escritor e qual o momento da sua escrita. O Cortázar, ele nasceu em 1914, início ali então do século XX. Ele vai nascer na Bélgica, mas seus pais eram argentinos e quando ele tinha apenas três anos, eles voltam para viver na Argentina. Então, nunca ele se considerou belga, ele sempre se considerou argentino. Mais tarde, ele vai adquirir a cidadania francesa, mas mesmo assim, ele nunca abriu mão da cidadania argentina. Então, ele é um argentino de alma, um sul-americano de alma. Ele foi uma criança triste e doente. Então, como quase toda criança doente, ele leu muito, porque ficava na cama. Então, ele leu muito durante a infância. Sobre essa fase da sua vida, ele disse numa entrevista, abre aspas, passei minha infância em uma bruma de duendes, de elfos e com um sentido de espaço e de tempo diferente dos demais. Ou seja, essa sua experiência na infância, ela foi muito diferente das experiências que uma criança saudável tem. E, claro, isso vai marcar a sua vida e a sua escrita também. Quando jovem, o Cortázar se torna professor de letras e começa a escrever poemas. Como muitos autores, ele mesmo bancou o seu primeiro livro de poemas chamado Presença. Cortázar não vai ser apenas escritor, professor de letras, mas ele também foi um crítico literário importante com vários trabalhos em que ele analisa romances, contos, ele analisa o fazer literário. Em 1951, com 37 anos, ele ganha uma bolsa de estudo na França e era um momento que a Argentina estava vivendo ali uma ditadura. Então, ele vai para a França e ele resolve se mudar definitivamente para Paris. Então, Paris vai ser a cidade onde o Cortázar viveu até sua morte em 1984. Então, ele atravessa praticamente o século XX. Quando ele se torna um escritor mais velho, mais maduro, ele também se envolve politicamente em vários movimentos para tirar os países sul-americanos de ditaduras. Havia muitas ditaduras aqui na América do Sul. Claro que o envolvimento dele nunca era empunhando arma, participando de guerrilha, nada disso. Mas emprestando o seu prestígio. Em alguns casos, até ele chegou a doar direitos autorais dos seus livros para ajudar a derrubar algumas ditaduras. Eu já disse em outros vídeos, quando falei da obra do colombiano Gabriel Garcia Marques, do peruano Mário Vargas Llosa e do mexicano Carlos Fuentes, eu falei sobre um movimento que, em literatura, a gente chama de boom latino-americano, que é quando quatro autores começam a se tornar conhecidos na Europa. E isso lança a luz sobre toda a literatura sul-americana, com exceção da brasileira, porque é escrita em língua portuguesa. E quem é este quarto autor, se eram quatro, é justamente o argentino Rúlio Cortázar. Então, hoje, a gente, aqui no canal, a gente fecha um pouco esse ciclo desses quatro autores. Você já tem ali um olhar sobre a obra de cada um. Claro que nós vamos nos estender, mas já tem um olhar inicial. Então, vamos ao Jogo da Amarelinha, cujo nome em espanhol é Rayuela. E o Jogo da Amarelinha é o principal livro do Cortázar e foi lançado em 1963. Se você for estudar a história, a década de 60, ela foi uma época de muitas manifestações, de muitas mudanças, de muitas contestações. E isso aconteceu também na literatura. Muitos escritores queriam experimentar, queriam fazer coisas diferentes. E o Jogo da Amarelinha é fruto desse momento. Ele é revolucionário no sentido de que ele é muito inovador, principalmente na sua forma, muito mais até do que no seu conteúdo. O livro é dividido em três partes. A primeira parte, ela é chamada Do Lado de Lá. E por que ele tem esse nome? Ela tem esse nome? Porque o protagonista, chamado Horácio Oliveira, é um argentino que está vivendo em Paris. Ou seja, ele está do lado de lá do oceano. A segunda parte se chama Do Lado de Cá. Quando, então, esse mesmo protagonista, ele retorna à Argentina. E tem uma terceira parte chamada de Outros Lados. Outros Lados já é uma coisa bem ampla. E, entre parênteses, ele coloca capítulos prescindíveis. Ora, prescindível é tudo aquilo que não é fundamental. Aquilo, então, que eu não preciso realmente. Ou seja, ele está me dizendo que eu posso prescindir de ler aqueles capítulos. Será? Será que é isso mesmo que ele tem como intenção? E aí, já está a principal característica do livro, que é sugerir percursos de leitura. O próprio autor, ele diz logo no início, ali na introdução, que você tem duas maneiras de ler esse livro. A primeira é uma maneira convencional, ou seja, corrida. Você vai ler em sequência do primeiro capítulo até o capítulo 56, quando a história termina. Então, essa é uma forma de leitura. Ou seja, você leu a parte de lá, de Paris, e já leu a parte de cá, de Buenos Aires. A segunda maneira de leitura é uma leitura orientada pelo Cortázar e que ele vai usar alguns capítulos que você ali tem nas duas primeiras partes e outros, a grande maioria, dos capítulos que ele chamou de prescindíveis. Então, é um caminho que ele inventou, sem qualquer linearidade. Você vai pulando de um capítulo para outro, seguindo a ordem que ele está ali determinando. Você lê um capítulo, ao final tem o número para onde você vai. Ou seja, você está pulando como num jogo de amarelinha. Então, aí já começa, você começa a entender o título. O que eu tenho que te avisar é que, às vezes, esse caminho tem sentido. A gente acha que tem ali uma sequência. Em outras, não. Porque os capítulos chamados prescindíveis, eles são elucubrações diversas. Às vezes, é uma citação de algum escritor, às vezes, de algum filósofo, outras vezes, é um poema, um texto de jornal. E, claro, também fragmento daquela história que é a história principal e que a gente tenta juntar os capítulos, então, prescindíveis ao resto. Então, nesses capítulos finais, que tem essas coisas mais espartas, os capítulos prescindíveis, eu acho que eu encontro muito mais o crítico literário, pensando no fazer literário. Uma coisa que predomina nesses capítulos prescindíveis são textos de Morelli. E quem é Morelli? Morelli é um personagem que foi citado lá no início do livro, na leitura normal, e dizia-se, nesse começo, que todo mundo admirava o escritor Morelli. Então, cresce que Morelli seja uma espécie de alter ego do Cortázar. Tem um trecho que eu gosto bastante, em que um personagem chamado Ronald, ele diz, abre aspas, qualquer pessoa pode entender que Morelli não complica a vida por simples prazer. E, além do mais, seu livro é uma provocação desavergonhada, como todas as coisas valem a pena. Então, essa citação, pra mim, é importante. Por quê? A que livro eles estão se referindo? Na minha opinião, ao próprio Jogo da Amarelinha, né? Então, o Jogo da Amarelinha é uma provocação do escritor. Pode chamar Cortázar ou pode chamar Morelli. Uma coisa que também dificulta bastante a leitura é que o escritor argentino, ele usa termos e frases inteiras em inglês ou francês. E essas frases ou termos, eles não são traduzidos. Não tem aquelas famosas notas de rodapé. Então, se você não dominar esses idiomas, toda hora você vai ter ou que recorrer a um dicionário, ou recorrer ao Google, porque, às vezes, é muito importante que você entenda, né? Não é uma coisa que você pode desprezar aquela frase em outro idioma. Quer um exemplo? A palavra Clochard, que significa mendigo em francês. Essa palavra vai aparecer inúmeras vezes na história. Você tem que saber que é mendigo, né? Ainda falando da forma, é comum, às vezes, as frases ficarem incompletas, paradas no meio, né? Que é uma coisa que o ser humano faz. Às vezes, a gente não completa a frase, né? A gente para no meio. Ou então, como tem lá no capítulo 34, que você vai perceber que a frase 1 não se junta com a frase 2, mas se junta com a 3. E aí você percebe que junta com a 5, com a 7, ou seja, com todas as ímpares. E que a 2 vai fazer a mesma coisa, vai juntar com a 4, com a 6, com a 8, com todas as pares. Só que não tem nenhuma instrução do Cortázar. Você tem que perceber isso sozinho. Claro que se você está vendo esse vídeo, eu já estou te ajudando, né? Então, quando você vê que uma frase não tem nada a ver com a frase de baixo, tente pular e perceber, porque você está brincando de amarelinha. Você está pulando. Acha que acabou? Que são só essas as novidades? Sinto lhe informar, mas não. Normalmente, na maioria dos livros, quando um personagem aparece pela primeira vez, é o momento de estreia dele no romance, o que o narrador faz? O narrador diz para nós, leitores, quem é aquele personagem. Dá uma descrição do personagem. Cortázar não faz isso com nenhum personagem, nem com o protagonista, que a gente não sabe bem por que esse protagonista está morando em Paris, se ele é um escritor ou se ele é apenas um desocupado. E claro, gente, isso é proposital. Ele não quer definir quem é esse protagonista, o Oliveira. Outro exemplo, por exemplo, é o personagem Traveller, que ele cita no início, mas nós não vamos saber quem é. Nós só vamos descobrir quem é esse personagem, que ele é um antigo amigo, quando o Oliveira retorna à Argentina. Por quê? Porque esse personagem não está em Paris, ele está na Argentina. Outro personagem, o Rocamadur, que em Montevideo chamava-se Carlos Francisco. Esse personagem, ele é citado desde o primeiro capítulo, mas só vamos descobrir que ele é um bebê, que ele é o filho da maga, amante do protagonista, no terceiro ou quarto capítulo, não me lembro bem. E isso é proposital. Você fica, mas quem é esse Rocamadur? Quem é esse Traveller? E assim por diante. Outra coisa que ele faz, às vezes ele fala do personagem pelo nome, e às vezes ele chama pelo sobrenome. Então, às vezes até a gente não sabe que é o mesmo protagonista. Desculpa, o mesmo personagem. Bem, eu lhe avisei, o jogo da amarelinha não é para qualquer um. É para você realmente treinar a sua leitura e perceber esse jogo todo. Agora vamos à história. Ela se passa na década de 50, então na parte de lá, ou seja, em Paris, ao clube da serpente. Gente, serpente é um bicho traiçoeiro, né? E ele é formado por intelectuais, como o próprio protagonista, Oliveira. Tem também Etienne, Ronald, Perico, Gregorovius, né? Ababs, Wong, que se encontram no bairro de Saint-Germain para discutir literatura, filosofia, ouvirem música, né? Eles gostam muito de ouvir música. A maga, a amante do Oliveira, ela também fazia parte do clube da serpente. Mas a maga, ela não era uma intelectual. Na verdade, ela era uma avoada que fazia um esforço enorme para entender dos assuntos que os outros ali tentavam em vão lhe explicar. Mas que ela esquecia em seguida, porque ela não dava importância nenhuma àquilo. O Horácio, o seu amante, às vezes tinha até um pouco de vergonha dessa namorada, né? Ou até, em alguns momentos, até uma certa raiva por ela não se importar com esses assuntos que, para ele, eram tão importantes, lhe eram tão caros, né? O Horácio Oliveira, o nosso protagonista, que a gente não sabe se é escritor ou se ele é um desocupado, ele diz que ele se move por Paris como uma folha seca. E eu gosto dessa imagem, pois uma folha seca, ela vai para onde o vento a levar. Ela não tem domínio sobre si própria ou sobre sua vida. E eu acho que isso define muito bem o protagonista. ele está como que pairando, buscando alguma coisa. Em um determinado momento, o Gregoróvios diz para o protagonista, para o Oliveira, abre aspas, você está escondendo o jogo. A gente não sabe se é o jogo da Amarelinha, né? Desde que o conheci, você não faz outra coisa se não procurar. Mas a gente tem a impressão de que aquilo que anda procurando já está em seu bolso. E eu trouxe essa citação justamente para lhe dar uma imagem melhor do protagonista, né? E ele ainda fala que nessa busca o Oliveira estraga uma porção de pessoas. E, gente, isso é uma acusação grave, né? Mas o Oliveira, ele não se importa com isso que o colega falou. Ele parece não se sentir nem um pouco culpado se ele estraga ou não a vida de outras pessoas. Ele nunca cobra nada de ninguém, mas ele também não dá nada em troca, né? É como se ele não se importasse muito com os outros, mas também não se importasse muito consigo próprio. Ele parece tanto do lado de lá, em Paris, como do lado de cá, em Buenos Aires, completamente perdido, buscando, né? Algo que ele nem mesmo sabe o que é. Mas o que eu acredito que é o que todo ser humano busca? Uma totalidade, né? A gente quer ser uma coisa grande, né? Uma coisa total. O Oliveira, ele vai viver com a Uruguaia Maga, né? E a Maga, isso acho que fascina Oliveira, ela tem um talento, uma coisa quase intuitiva. Ela é muito mais capaz de viver o que o Oliveira e os amigos dele lá só analisam, só discutem, ficam na discussão. Eles não parecem estar muito apaixonados, pelo menos não o Oliveira. Ele tem uma amante chamada Pola. A Maga sabe dessa amante. A gente percebe que ela se incomoda, mas não na medida que a gente está acostumado quando uma mulher descobre que o namorado tem um amante, né? Ele, a impressão que dá em vários romances da década de 60, que eram romances de contestação, em que os jovens queriam ser diferentes da geração anterior e que eles adotavam maneira de vida que não fosse aquela que eles imaginavam como de valores burgueses, uma família tradicional. mas ao não optar por isso, por optar por essas relações mais fluidas, né? Muitas vezes eles sentiam um grande vazio, eles buscavam alguma coisa que nem mesmo eles sabiam o que era. Então, o jogo da amarelinha, ele mostra isso principalmente nesse olhar do Oliveira para a Maga, porque logo no primeiro capítulo você vai ver que ele está buscando a Maga, só que no primeiro capítulo a gente não sabe se a Maga está com ele ou não está com ele. Então, acho bem interessante isso porque, na minha opinião, por mais que ele não admita, ele ama a Maga, né? E ele ama em Maga tudo o que ele não é, né? aquela coisa mais intuitiva, né? Aquela capacidade de ser mais simples do que ele e que os amigos dele e permite que a Maga viva a vida sem estar o tempo todo analisando, né? Como faz o Oliveira e os outros do Clube da Serpente. E, eu acho que é isso, é esse momento da década de 60 que é essa necessidade de analisar e de contestar que ela passou um pouco dos limites, né? Uma coisa que é importante é quando você percebe que dois indivíduos tão diferentes, tanto na ficção como na realidade, né? na vida, a gente fala nossa, fulano é tão diferente do seu par ou da pessoa com quem ele vive, né? É porque justamente você está buscando a totalidade. da mesma maneira na parte de lá, Paris, e a parte de cá, Buenos Aires. Eu gosto, então, porque Paris é retratado como um lugar de cultura, né? Mas, curiosamente, Buenos Aires eles vão trabalhar ou num circo e depois num hospício. Então, a escolha de circo e hospício não é uma escolha sem um propósito, né? lembrando que nós estávamos vivendo na América do Sul e na Argentina uma ditadura e era uma maneira do escritor contestar também. Na parte de cá, o Oliveira enxerga a maga em outras mulheres, o que significa mais uma vez que a maga ela era o seu amor, aquilo que ele tinha, mas que ele nunca deu o devido valor e não apenas em relação a maga, né? Às vezes as pessoas tinham muitas coisas e não davam o seu devido valor, mas ali em relação a maga era o que ele buscava, era a totalidade tão desejada. se você quiser entender mais a obra do Cortázar, eu recomendo que você leia um livro que é muito bom, chamado O Escorpião Encalacrado do professor Davi Arriguti, que é um grande especialista na obra desse escritor. Eu acho que lendo você vai ter uma visão bem ampla, bem mais profunda. Normalmente, eu começo o percurso da obra de um escritor complexo como o Cortázar pelas suas narrativas curtas, normalmente, pelos contos. Eu poderia ter começado pelos contos? Sim, Cortázar tem muitos contos e contos muito, muito bons. Mas o que eu queria com O Jogo da Amarelinha é que você tivesse um grande impacto. O Jogo da Amarelinha nos impacta, nós levamos um choque porque ele é muito diferente. Então, eu achei interessante não lhe preparar primeiro os contos e depois os romances. Eu optei por começar por esse que é o seu principal livro. Quando você, leitor, topa ler um livro como esse tão diferente de mais de um percurso, você está topando o jogo que o escritor lhe propôs. Você está topando o jogo da Amarelinha. Tanto no jogo como na ficção, o nosso ideal é sair do inferno e chegar no céu. Lá, aquele céu onde nós seremos completos, felizes, sem os problemas do dia a dia. Por isso, o jogo da Amarelinha é de um grande simbolismo. Eu vou lhe contar a minha experiência pessoal. Eu fiz três leituras desse livro. A primeira, eu fiz o percurso linear. Depois, eu fiz o percurso que foi proposto por Cortázar, saltando os capítulos na ordem que ele mandou. Eu segui a ordem dele. mas, eu fiz também uma terceira leitura. Eu fiquei curiosa para saber se eu lesse os capítulos prescindíveis em sequência, se eles formariam um outro retrato. Não vou contar para você. Você vai ter que descobrir sozinho, como eu, que eu entrei no jogo do escritor. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br Nesse mesmo site, eu publico toda terça-feira as crônicas. E deixe seu comentário, deixe seu like, me conte o que mais lhe impactou ou o livro que mais lhe impactou, se não foi O Jogo da Amarelinha. Até o próximo post. O Jogo da Amarelinha.